O vereador Ricardo Cruz falou sobre a reunião pública realizada por ele no bairro do Pina. O tema foi a falta de moradias. O parlamentar defende a construção de um habitacional no terreno do Aeroclube. Esse habitacional, ele vai ser efetivamente, se acontecer, o projeto realizado lá no terreno do Aeroclube, lá no Pina. Rumores também há de fazerem um parque verde. Mas nós estamos na luta, eu estou na luta encampada, sou morador do bairro do Pina, nascido e criado lá, e estou nessa luta em pró do nosso bairro, para que realmente, efetivamente, aconteça o habitacional. Nós temos um déficit habitacional muito grande, lá no bairro do Pina, onde muitas pessoas ainda moram em palafitas. Muitas pessoas têm várias famílias, dividindo três, quatro famílias morando em pequenos barracos, estão em condição indigna de moradia, pessoas morando à beira da maré. E nós temos um terreno enorme, de mais de 23 hectares, no nosso bairro, na nossa comunidade, e nós temos essa luta histórica de fazer-se habitacional. Hoje, nós vemos que o nosso bairro está sofrendo bastante. Pessoas que estão carentes dessa moradia, e nós não sabemos como equacionar esse problema. Mas temos sim como equacionar, e o prefeito-geral do Júlio pode resolver efetivamente esse problema, construindo o habitacional. Embora, como já disse aqui, não sou contra o parque verde, sou até a favor, e eu sei que as duas propostas podem caminhar junto, tanto o parque verde como o habitacional, para ajudar a sanar aquele problema daquele povo ali do Pina, da comunidade tão sofrida, tão carente de moradia.